É, para com isso, para com isso. Onde é que tu foi, Graça? Eu fui lá na casa da piranha da avó da Zumira, que também é piranha. E aí, o que aconteceu? A Zumira estava querendo, porque a avó dela manda-la embora. Ah, não. Aí ela queria se encostar no viu, sua putona, pra poder ter uma casa pra crescer. Sem ver. Ah, você é cretina, igual sim você, né, Maia? Como é que é, Chonaira? Não, gente, espera aí. Espera um instantinho também, né? Não, a gente também tem o que ser justo. Está César, quieto e César. Quem é César? O rapaz lá na esquina. Não, gente, essa mulher não tem nada a ver comigo. Ela não tem compromisso comigo, eu sequer sei quem era. Agora, viu-se ou não? Viu-se assumir o compromisso comigo? Ele que é piranha, ele que é safado. Sororidade se chama isso. Que lucidez. Não, eu gosto do discurso, não desgosto do discurso dela, não gosto. Gosto? Concordo, aham. Mas acho que essa aqui nunca traiu também, né? Pois é, pois é. É, né, Maia? Ué? Não, o próprio Moacir mesmo, nossa, tinha uma época que ele tinha bolas arranhadas, de tanto que pulava cerca. O que é isso? Não tem necessidade de mentir. Não, olha, quando a gente é novo, tudo bem, mas depois a gente perde o pique, não é? Ah, é, que aí vira pique e esconde, que é pra achar a porra. Gente, agora olha só, eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda. Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás, que traição plantardes, colherás traição a ti. Nossa, eu sei quem ia ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Bonitas palavras. Mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto. Ah, pronto. Olha que hora de paz. Não deixa ele chegar perto de mim. Não deixa, mãe. Vamos proteger. Não chega perto de mim. Com licença, família Meneghel. Eu não vou entrar nessa energia da raiva. Eduanque. Sabe, Brit, eu não vou. Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Fabio de Melo. Ah, é? Entendeu? Falando muito sobre a família. Sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse hoje. Tá vendo? Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneghel, Bravanel, Bequê, Meganel. 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 Que o negócio é o seguinte. Meu coração tá destruído. Igual a reputação de Maico aqui no morro. Isso que é isso. Caram provas. E é por isso que eu vim te pedir perante a Jesus Cristo. Isso aí, mãe. Eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem. Sim, mãe. Não, perdoa. Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena. Pronto. Você me perdoa, Brit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha. Que isso, Brit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Perdoa. Perdoa? Eu te perdoo. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Tá emocionado. Ai, vai, vai, vai. Vamos aproveitar aí, esse clima bom? Você me traz sorte. Ai. É o meu talismã. Sonho com você, quero ter você, todas as maiores. Ai, cantando. Vamos surfar nessa onda aí, vamos pegar esse tubo, me perdoa. Ai, só se você me prometer que não vai mais fazer besteira, Marraia. Pô, nunca mais. Eu vou te... Eu vou. Eu acho bem difícil, né? Acha bem difícil o quê? O que é? Eu tô falando contigo? Ah, tu vai querer... Eu tô falando contigo! Eu tô falando contigo! Eu estou pagando a mesa, filha da porra. Eu prometo, brother. Ah, então... Eu perdoo. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra todo mundo ouvir. Você tem que saber também. Tá bom. Eu fiquei com a Dulce também. Eita! Ah, tudo bem, gente. Chubou a Dulce, brother. Aprendi com a sua grita. Marraia, até eu peguei a Dulce. Ah, tu pegou a Dulce? Relaxa. Tu ficou com a Dulce? Claro que não. Ué, tudo... Se todo mundo pegou a Dulce, tá beleza. Não, eu peguei a Dulce também. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, mas eu não pra festa. Eu adoro vina oferente! Gente, vamos lá com a Todorica com o meu risolho. Vamos fazer o descasamento? Vamos, vamos, vamos. Vamos voltar. Já vamos voltar. Já vamos voltar. Simbora, meu povo! Eeeeee! Piranha! Ih, mulher, acorda! Tá começando o casamento. O que é isso? Peraí, peraí. A música, a música. Coloca a música, canário. Vamos lá. Finalmente, né? Vamos lá? Vamos, 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 vamos. Então, eu declaro vocês marido e mulher, mulher e mulher. Calma aí, calma aí, tem mais um. Parabéns, parabéns. Tem mais um aqui. Você aceita mulher com dois maridos? Eu trouxe isso aqui na foto, porque ele não tá presente. É uma oreira. Então, marido, mulher e marido. Isso! Parabéns! Parabéns!